Quando a lua tentar me encontrar Diga a ela que eu me perdi Na neblina que cobre o mar Mas me deixa te repartir Num instante, num olhar E eu só acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me louva pro teu dar Sinto a calma em volta de mim O teu cheiro tem que perturbar Me envolve, me leva daqui Me apoga no mar No instante, num olhar E eu só acordar Por detrás do seu sorriso Me fazendo lembrar Que eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta Que me louva pro teu dar Eu perco os teus olhos E mergulho sem pensar Se voltarei Se voltarei Se voltarei Eu posso tentar te esquecer Mas você sempre será A onda que me arrasta A onda que me arrasta Que me louva pro teu dar Que morir, que meんです Eu posso tentar te esquecer Eu posso tentar te esquecer Que meksomar Aof indeed imi Eu posso tentar te esquecer Eu posso tentar te esquecer E eu posso tentar te esquecer E eu posso tentar te esquecer Eu posso tentar te esquecer planner Eu posso tentar te esquecer E o que o que o Deus sabe, o que o Deus sabe, o que o Deus sabe, se você sabe, se você está em mim. Se voltarei